Mateus capítulo 15, o versículo 29 Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galiléia e, subindo ao monte, assentou-se ali. Feche seus olhos, Senhor, te agradecemos pela tua palavra que alimenta, fortalece, renova e edifica a nossa fé. Nesse momento, ó Deus, que saiamos daqui assim, alimentados pela tua palavra, porque abrimos o nosso coração para receber a semente, a boa semente que venha dar o bom fruto, que queremos fazer do nosso coração uma terra fértil. Ó Deus, porque queremos ouvir a tua palavra, guardar e praticar a tua palavra, sendo assim homens e mulheres prudentes que edificam a casa sobre a rocha. usa teu servo, toca na minha saúde, na minha mente, no meu coração, na minha garganta, na minha voz. Deus, que eu seja instrumento nas tuas mãos, perdoa os meus pecados, os meus erros. Ó Deus, é debaixo da tua promessa, do teu chamado, que eu suba aqui a esse altar para entregar a tua palavra. Em nome de Jesus, mostra, revela aquilo que queres falar aos nossos corações. Assim oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Os irmãos podem se assentar. Jesus, ele sai da região de Tiro e Sidon. O versículo que nós lemos, o versículo 29, diz que Jesus sai dali, dali aonde? De Tiro e Sidon. Porque foi o local que ele operou o milagre, que ele declarou a grande fé de uma mulher, a mulher cananeia. Aquela mulher que vai clamar, vai até Jesus, clamando, olha, Senhor, a minha filha está endemoniada, a minha filha não está bem. E Jesus vai falar para ela, Jesus não deu nenhuma resposta, mas ela insistiu. E Jesus falou, olha, não é correto pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos, mas ela insistiu. Basta-me as migalhas. Jesus falou para ela, mulher, que grande fé você tem, seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. E a partir desse milagre, a partir desse exemplo de fé, Jesus sai dali, da região de Tiro e Sidon. E ele vai para junto do mar da Galiléia. Muitas histórias ali no mar da Galiléia. E Jesus, ele vai subir no monte, e vai se assentar no monte. Nós vemos muitas vezes Jesus subindo ao monte. Jesus sobe ao monte, por exemplo, em Lucas 6, versículo 12, passa a noite em oração no monte para escolher os seus discípulos. Vemos na Bíblia, tivemos aqui já um estudo, uma revista da EBD sobre montes na Bíblia. E Jesus, ele vai subir ao monte, se assenta ali, só que era um momento que ele não estava a sós com Deus. Era um momento que ele não ficou a sós com os seus discípulos. É um momento que ele permite que a multidão viesse até ele. Diz o versículo 30, Eu estava lendo essa mensagem e eu fiquei imaginando esse momento, essa cena. Jesus, ele sobe ao monte. Talvez alguém no meio da multidão tenha avistado, olha lá está Jesus no monte. Olha, ele não está aqui, ele subiu ao monte, vamos até ele. Jesus não tinha dado nenhuma orientação aos discípulos para que não o permitissem, para que mantivessem a multidão ali, mas é interessante que subir o monte parece algo fácil, mas não é. Ainda mais se falando de pessoas doentes, ainda mais se falando de pessoas cegas, aleijadas, coxas. Jesus, ele sobe ao monte, não temos aqui como ter uma noção, talvez, do aclive que era, mas seria mais fácil se Jesus estivesse ali, no local plano, próximo, como muitas vezes esteve junto com a multidão. Muitas vezes, se você quer a cura, se você quer a vitória, se você quer a bênção, não importa o estado que você esteja, é preciso subir ao monte. Não estamos falando de ir ao monte de uma maneira física, é bom, você, se tiver condições, vá ao monte, já estivemos muitas vezes ali, aqui na usina, levando irmãos, indo com irmãos ao monte, para orar. Hoje, você puder ir, amém, mas é necessário, tirar o foco das impossibilidades, focar, fitar, colocar os olhos em Jesus, aonde Jesus está? Jesus está lá em cima no monte, é lá que eu quero ir. O detalhe, não era o monte, o importante, não era o monte, mas aonde Jesus estava. Se Jesus estivesse no meio do mar, as pessoas não poderiam ir, talvez tentariam ir, como aconteceu aos discípulos, que muitos barcos o seguiram, quando Jesus atravessa o mar. Se Jesus estivesse indo para um jardim, as pessoas estariam indo, aonde Jesus ia, multidões iam atrás de Jesus. precisamos entender que essas pessoas, essas multidões, iam até Jesus, viram que Jesus estava no monte, assentado no monte, e eles então começaram a ter fé, começaram a olhar, olha, no meio de nós, tem pessoas necessitadas, no nosso meio tem pessoas enfermas, no nosso meio tem pessoas doentes, e olha só que interessante, pessoas que eram coxas, coxo é aquele que faltava alguma parte, coxo era aquele que faltava um membro do corpo, faltava algo nele, e nós olhamos aqui, cegos, pessoas que sozinhas, não conseguiriam ver aonde Jesus estava, precisaram ser levadas pela multidão, temos exemplos na Bíblia, por exemplo, o cego Bartimeu, estava à beira do caminho, mas quando ele ouviu, ele não podia ver, mas ele ouviu, o barulho, o tropéu da multidão, falaram que era Jesus, o que ele faz? Ele sozinho não podia ir, porque no meio da multidão, não tinha como ver a direção certa, de onde Jesus estava, e o que ele fazia? clamava, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, repreenderam ele, para, não clama não, para de gritar, o que ele fazia? Clamava ainda mais, Jesus filho de Davi, tem compaixão de mim, um clamor que fez Jesus parar, que fez Jesus falar, chama esse cego, aí aqueles que andavam com eles, ali com Jesus, no meio da multidão, foram até o cego, levaram até Jesus, e o milagre acontece, ou seja, pessoas que estavam no meio da multidão, que eram coxas, que eram cegas, que eram aleijadas, o aleijado, às vezes, ele tem todos os membros, porém, funções, não conseguem ser executadas, talvez por um problema na coluna, talvez por um problema, enfim, de saúde, então é aleijado, não consegue se deslocar, se locomover, de uma maneira correta, de uma maneira saudável, mudos, pessoas que não conseguiam falar, mas precisaram ser levados, porque mesmo que fossem mudos, talvez já não tivessem fé, talvez a vida inteira, não registra aqui, alguns talvez de nascença, alguns talvez por espíritos imundos, alguns talvez por enfermidades, mas foram levados ali pela multidão, mudos, pessoas que não conseguiam falar, e muitos outros, e esses outros abrem um grande leque, em Marcos capítulo 2, diz que levavam até Jesus, enfermos de todo tipo de enfermidade, leprosos, endemoniados, fluxo de sangue, enfim, e Jesus curava, Jesus tem toda autoridade sobre a enfermidade, e é isso, quando nós olhamos, trazemos para o lado espiritual, é isso que o diabo quer fazer em nossas vidas, o diabo quer fazer com que as pessoas, fiquem coxas, se sintam como se estivesse faltando uma parte delas, ah, eu estou hoje, parece que eu estou sem cabeça, estou sem coração, estou sem força, parece que está faltando algo, o diabo quer que pessoas fiquem cegas, são enganadas, porque estão cegas, o diabo, vem para enganar, matar, roubar, destruir, e engana, Jesus vai dizer, a palavra de Deus diz, que muitos apostatarão da fé, por serem enganados, por espíritos imunos, segundo a Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz que, o Deus deste século, que é o maligno, que é o diabo, o Deus com D minúsculo, cega o entendimento das pessoas, segundo a Coríntios, vê se consegue colocar, capítulo 4, versículo 4, cega o entendimento, as pessoas estão cegas, hoje mesmo eu estava falando com a Débora, há um tempo, as coisas ainda eram disfarçadas, hoje estão as claras, hoje, parece que as pessoas estão cegas, não está mais, com mensagem subliminar, quem lembra, quando você ouviu pela primeira vez, esse termo, olha uma mensagem subliminar, vinham disfarçados, vinham tentando ensinar, enganar, mas na maneira subliminar, hoje está as claras, hoje não precisam disfarçar, hoje não precisam enganar, está aqui, o Deus deste mundo, cega o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, então aqueles que estão cegos, estamos falando de uma maneira espiritual, são enganados, perdem a fé, e o pior, não vai resplandecer a luz do Evangelho da glória de Cristo, e é isso que o diabo tem feito, tem cegado, está claro, parece que as pessoas estão com uma venda nos olhos, como assim pastor, você está exagerando, é? Há pouco tempo, carnaval, pessoas andando fantasiadas de diabo, apenas um exemplo, e eu vou parar por aqui, que o púlpito é para pregar a palavra de Deus, o púlpito é para pegar, pregar as bênçãos de Deus, a palavra do Senhor, e tantos exemplos ruins que eu poderia citar aqui, é claro, é visível, perceptível, aquele que está de pé está vendo, para que não venha cair, mas o cego espiritual, está caminhando na direção contrária da fé, e não vai resplandecer a luz do evangelho da glória de Cristo, que vai proporcionar a salvação, sabe por quê? Porque a cegueira, ela traz a ideia de escuridão, traz a ideia de trevas, só que Jesus disse, eu sou a luz do mundo, aquele que está em mim, aquele que anda comigo, não andará em trevas, diabo quer cegar, mas Jesus vem para te dar visão, visão do alto, visão da fé, e ele diz aqui, então tinham pessoas no meio dessas multidões, e eram coxas, que faltava algo, se você acha que está te faltando algo, está faltando um amor não correspondido, está faltando algo material, está faltando alguma coisa para preencher o vazio do seu coração, se você está talvez coxo, se você talvez se sente cego, talvez aleijado, você quer andar e não consegue, você quer ficar ereto e só consegue ficar torto, estamos falando espiritualmente, você quer se levantar, servir, vir à igreja, trabalhar como nunca trabalhou para o Senhor, porque você sabe que a nossa, nosso trabalho no Senhor não é vão, não é à toa, não é vazio, não é oco, mas se sente aleijado, talvez por causa das tormentas, do deserto, das provações, das dificuldades, talvez você esteja mudo, quer falar, quer pregar, quer proclamar, mas fica tímido, fica com medo, cuidado, os tímidos não herdarão o reino dos céus, é para pregar, é para falar, é para proclamar, é para fazer dos seus lábios, da sua boca, instrumento de salvação, de bênçãos, não é para ficar mudo, quem quer que a gente fique assim é o diabo, e muitos outros problemas, e muitas outras dificuldades, que talvez não tenham sido listadas aqui, mas talvez você esteja passando, ou conheça alguém que está passando, dúvidas, momento de fé pequena, momento de incredulidade, momentos difíceis, momentos que talvez esteja quase perdendo para a carne, você sabe que tem uma guerra, entre a carne e o espírito, mas essa multidão, alguém viu, viram que Jesus subiu o monte, assentou, e não ficaram olhando para as impossibilidades, não ficaram esperando, não ficaram dando bobeira, não ficaram, olha, deixa a espera Jesus descer, olha, como é que vai dar trabalho, eu sou cego, vou ter que pedir para alguém me levar, eu sou coxo, está me faltando algo, eu sou aleijado, eu sou mudo, e começa a olhar a desculpa, deixa Jesus, espera Jesus descer do monte, deixa ele, talvez esteja orando, e se Jesus descer pelo outro lado do monte? precisamos ir até Jesus, não importa a situação que você esteja, o Todo-Poderoso, é o Shaddai, aquele que tem toda a autoridade, está aqui para curar, para libertar, para mudar a história, para fazer você sair saltitando, dando salto de alegria, dando salto de renovo, sair com um novo cântico nos lábios, com a sua bênção, com a sua vitória, que o diabo tanto luta, para tirar de nós, desiste não, irmão, e aqui nós vemos, que essa multidão, diz o versículo 30, levaram com elas, pessoas enfermas, todo tipo de enfermidade, e o que que eles fizeram? Deixaram junto, aos pés de Jesus, olha que interessante, começaram a chegar ali, pessoas aleijadas, pessoas cegas, mudos, foram deixando aos pés de Jesus, quando Jesus não estava, ali no monte, quando Jesus estava no meio da multidão, iam até Jesus de diversas maneiras, alguns escondidos, mulher do fluxo de sangue, se eu apenas tocar, se foi por baixo da multidão, Zaqueu sobe numa árvore, para conseguir ver Jesus, cego Bartimeu, Senhor, tem compaixão de mim, Jesus, filho de Davi, só que aqui, essa multidão, chega até Jesus, não há o registro de uma palavra, apenas, que deixaram, junto, aos pés de Jesus, talvez, pensaram, não vamos incomodar o mestre, talvez, pensaram, pode ser que tenha tido algum diálogo, olha Senhor, vamos deixar aqui os enfermos, para serem curados, não sei, mas o que eu sei, é que, eles foram, e deixaram, aos pés, de Jesus, eles venceram, subiram, não ficaram olhando, para as suas impossibilidades, para as suas enfermidades, não ficaram olhando, para as suas mazelas, subiram, se esforçaram, subiram ao monte, foram ter um encontro, com Jesus, e o principal, chegaram, e deixaram, junto, aos pés, de Jesus, eu posso ouvir, um glória a Deus, o lugar, mais alto, que nós podemos chegar, é aos pés de Jesus, é se humilhar, quantos, se prostraram, aos pés de Jesus, sendo, samaritanos, sendo, romanos, sendo, gentios, e hoje, você pode fazer isso, se prostrar, aos pés de Jesus, o meu desejo, nessa mensagem, ainda que objetiva, mas, que seja, feita, que seja, não apenas, escutada, não apenas, ouvida, mas, que seja, praticada, é entender, que nós, não podemos, ficar, olhando, para os problemas, e, enaltecendo, os problemas, ah, isso vai me impedir, de ir ao monte, isso vai me impedir, de ir até Jesus, ah, eu vou esperar, uma outra oportunidade, vou ficar aqui, esperando Jesus, descer, e passar aqui, de novo, é entender, que é qualquer, que seja, o problema, talvez, uma enfermidade, talvez, um problema, na mente, no coração, talvez, uma enfermidade, nos rins, na vesícula, talvez, não sei, no estômago, talvez, um problema, de dificuldade, de escolhas, dificuldade, de definir, as suas prioridades, eu fico feliz, que você está, na casa de Deus, porque você sabe, que a sua prioridade, é estar, na casa de Deus, eu fico feliz, porque eu sei, que tem gente online, ouvindo, que não pôde, estar presencialmente, que a prioridade, é estar presencialmente, mas acontece, mas está, ouvindo em casa, a palavra de Deus, está cultuando, alegrei-me, quando me disseram, vamos, a casa de Deus, é entender, que, as nossas, dificuldades, talvez, cegueira, enfermidades, doenças, adversidades, o que, que nós, temos que fazer, e qualquer outra, que seja, ir até Jesus, se esforçar, fazer a sua parte, e colocar, aos pés, de Jesus, a irmã da igreja, está entendendo, é colocar, aos pés, de Jesus, você vai fazer, a sua parte, você vai vencer, Jesus vai olhar, a tua fé, você não vai ficar, dando desculpa, mas eu sou aleijado, não vou subir, não vou até Jesus, ele está lá no alto, vai até Jesus, você vai fazer, a sua parte, vai colocar, aos pés, dele, e o versículo 30, encerra, dizendo, e ele, os curou, sabe o que, que é isso, você vai vencer, essa dificuldade, eu profetizo, na sua vida, você vai vencer, essa dor, você vai vencer, esse medo, você vai vencer, essa dúvida, você vai vencer, que Deus, está te renovando, está te equipando, com a armadura, que Deus te dá, nessa noite, vai recebendo, vai fortalecer, você não vai esmorecer, você vai vencer, você vai chegar lá, vai colocar, aos pés de Jesus, a sua dor, o seu problema, o seu medo, o seu receio, a sua dúvida, a sua dificuldade, é ele que cuida de você, é o teu pastor, nada vai te faltar, é o teu provedor, é o El Shaddai, é o Jeová, Rafa, o Deus que cura, é a sua bandeira, e ele vai curar, ele vai sarar, ele vai resolver, o seu problema, no tempo dele, na hora dele, no momento dele, mas temos que ter, atitudes de fé, às vezes, nós lemos a Bíblia, três versículos, 29, 30 e 31, e tantos detalhes, riquíssimos, passam, que a gente nem percebe, olha só, vão até Jesus, a multidão, creio que talvez, ali um ajudando o outro, sem egoísmo, talvez aquele que, fosse só mudo, deixasse todo mundo, não, mas eu creio que, foram um ajudando o outro, um levando o outro, porque diz que, as muitas multidões, trazendo consigo, sabe o que isso, é você olhar para o lado, tem alguém fraco, eu vou levar comigo, eu vou levar comigo, desvia não, sai da igreja não, sai da presença não, eu levo nos ombros, mas você vai comigo, você vai até Jesus, não vou deixar você, sair da presença, não vou deixar você, se desviar, não vou deixar você, perder essa bênção, tem que levar consigo, seu irmão, tem que levar, Jesus os curou, deixaram junto, aos pés de Jesus, e muitas vezes, erramos, falhamos, porque, não deixamos, aos pés de Jesus, não vamos, aos pés de Jesus, porque ir aos pés de Jesus, é se humilhar, nós vemos, o centurião romano, por exemplo, nós vemos, tantos, se humilhando, aos pés de Jesus, não se preocupando, com o estereótipo, de religiosidade, ah, eu sou um fariseu, eu sou um romano, eu sou um, mas vai aos pés de Jesus, se prostram, adoram, mas recebem, a fé, recebem, a cura, recebem, a salvação, aquela mulher, do fluxo de sangue, já foi, se eu apenas, tocar, não era na cabeça, não era no ombro, na orla, na borda, das suas vestes, foi vencendo, a multidão, foi tentando ir ali, talvez, abaixada, rastejando, não sei, mas foi, temos que ir até Jesus, e muitas vezes, erramos, falhamos, porque não temos fé, de deixar, de lançar, sobre ele, as nossas ansiedades, de lançar, sobre ele, os nossos medos, temos que lançar, sobre ele, as nossas ansiedades, porque é ele, que cuida de ti, é ele, que cuida de você, lança, aos pés do Senhor, o seu medo, a sua preocupação, a sua dor, e diz, que ele, os curou, ele vai, operar o milagre, ele vai responder, talvez, não como nós queremos, você vai, lança, nas mãos dele, nos pés dele, coloca, sobre ele, a sua necessidade, às vezes, a resposta, é sim, mas talvez, daqui a algum tempo, às vezes, a resposta, é, aguarda, às vezes, a resposta, é não, o nosso não, porque para ele, sempre é o sim, é a vontade dele, que é o que para nós, boa, perfeita, e agradável, então, colocamos sobre ele, os nossos problemas, ele vai curar, ele vai agir, ele vai mover o sobrenatural, é a porta abrir, Deus vai abrir, Deus pode abrir, é a cura, Deus vai curar, ele pode curar, seja qual for a natureza, dos nossos problemas, das nossas necessidades, coloca, confia, e o mais ele fará, Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará, e para encerrar, versículo 31, o povo ficou maravilhado, ao ver, que os mudos falavam, os aleijados, recuperavam a saúde, os coxos andavam, e os cegos viam, e glorificavam o Deus de Israel, cadê a igreja glorificando o Deus de Israel, eles ficaram maravilhosos, maravilhados, subiram enfermos, subiram doentes, subiram aleijados, subiram cegos, subiram mudos, mas desceram recuperados, desceram curados, desceram com um milagre acontecendo, porque o povo ficou maravilhado, ao ver, sabe o que que é isso? Muitos vão ficar maravilhados, porque verão o que Deus já está fazendo na sua vida, levanta a sua mão, que eu estou profetizando, na autoridade que há no nome de Jesus, como ministro do evangelho, Deus já estou profetizando, e eu creio que Deus já está preparando, que você está nessa noite, lançando aos pés de Jesus, sua dor, seu problema, sua dúvida, suas dificuldades, Jesus vai operar o milagre, e muitos ficarão maravilhados, aqueles que não acreditavam, aqueles que zombavam, aqueles que escarneceram, aqueles que não entenderam, aqueles que tentaram desmotivar a sua fé, vão ter que dar glória a Deus, vão ficar maravilhados, porque eu creio, e eu profetizo, que o milagre vai ser muito grande, porque eu creio que o nosso Deus, é Deus de milagres, é o mesmo Deus, o Deus que não muda, o Deus que é o que era, o que é de vir o Todo-Poderoso, o povo ficou maravilhado, ao ver, olha o contraste, o versículo 30, diz que, tinham, coxos, cegos, aleijados, mudos, e muitos outros, já no versículo seguinte, muitos, maravilhados, porque, os mudos, falavam, os aleijados, recuperavam a saúde, os coxos, andavam, e os cegos, viam, e glorificavam, o Deus, de Israel, eu creio, que em pouco tempo, em curto espaço de tempo, você vai subir nesse altar, vai testemunhar, para a glória de Deus, a glória de Deus, o poder dele, se aperfeiçoa, na nossa fraqueza, você vai testemunhar, para falar, para anunciar, porque muitos verão, muitos ficarão maravilhados, com o que Deus tem feito, e vai fazer na sua vida, e você vai glorificar, 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 o Deus de Israel, coloque-se de pé, glorificando, exaltando, esse Deus, o Senhor Jesus, eu não sei, qual o motivo, que você está subindo, mas se você está subindo, é porque você viu, que Jesus está lá, se você está subindo, é porque tem fé, talvez, não tão grande, talvez, alguém te levando, mas você está subindo, você está caminhando, está se aproximando, do mestre, talvez, esteja escutando, você é cego, não vai chegar lá, você é coxo, não vai chegar lá, você é aleijado, não vai chegar lá, mas você está subindo, você está cansado, mas está subindo, está chegando aos pés de Jesus, e o milagre aconteceu, o povo, as multidões, ficaram maravilhadas, o cego, o mudo, falava, voltou enxergando, voltou falando, louvando, adorando, o Deus Israel, coxo, saúde restaurada, o aleijado, saúde restaurada, andar, ereto, Deus quer te colocar, na posição certa, coloque aos pés de Jesus, nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus, oramos, e colocamos, nesse momento, nossa vida, aos teus pés, nosso coração, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor conhece, como cada um aqui, está subindo, esse monte, talvez até estivesse, outrora, andando na direção, contrária, mas hoje, está indo, na tua direção, quero um encontro, contigo, que tu és o autor, consumador, da nossa fé, o Deus que opera milagre, o Deus que renova, o Deus que fortalece, basta chegar, aos teus pés, basta colocarmos, aos teus pés, aquela mulher, quebra, cola abaixo, vai te ungir, vai lavar, os teus pés, basta chegar, aos teus pés, Senhor, João diz, que aquele, que está por vir, ele não era digno, de exatar, as correias, das sandálias, basta chegar, aos teus pés, que assim, nós cremos, que ao chegar, aos teus pés, o Senhor, vai olhar, contemplar, a nossa fé, vai operar, aquilo, que ninguém, pode fazer, vai fazer, o milagre, obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, eu coloco, nas tuas mãos, cada vida, cada coração, cada petição, o Senhor, venha operar, o milagre, o Senhor, venha, curar, endireitar, fazer tudo novo, e que assim, possamos, avançar, aquele, que estava cego, vai enxergar, com os olhos, da fé, aquele, que estava, Deus, talvez, roxo, paralítico, não conseguia, mas agora, vai conseguir, vai trabalhar, vai zelar, na tua casa, vai, ó Deus, ser um trabalhador, um obreiro, aprovado, obrigado, Deus, por tudo, assim, oramos, te agradecemos, no nome, santo, de Jesus, amém, e amém, aplauda bem forte, o nome do Senhor,